Fala pessoal, estou fazendo esse vídeo para vocês para falar da mais recente notícia do Carnaval, que é a contratação do Laila e do Francérgio pela Unidos da Tijuca. E você deve ter pensado a mesma coisa que eu. Por que a Unidos da Tijuca, uma escola com quesitos tão fortes, tão consolidada, tão rolo compressor, decidiu contratar o Laila? Qual seria a necessidade de fortalecer aquilo que já é forte? E a minha resposta para isso é nada menos do que uma visão de marketing do presidente Fernando Horta. Pensa comigo, se você tem um profissional top de linha disponível no mercado, outras escolas interessadas, o que você faz? Deixa que elas contratem o profissional ou trazem para o seu time? Eu acho que esse é o pensamento que o Fernando Horta teve ao levar o Laila para a Tijuca. Foi a simples sacada de não fortalecer uma possível concorrente para a Unidos da Tijuca no próximo Carnaval. O fato é que o Laila já vai chegar com a casa arrumada, uma bateria fantástica, um trabalho de harmonia excepcional, uma escola que flutua na avenida e também todo o trabalho consolidado do atual diretor de Carnaval, Fernando Costa, que já está com o Fernando Horta há bastante tempo. O que a gente para para pensar agora é de que forma o Laila vai assimilar essa filosofia de trabalho que tornou a Tijuca um rolo compressor dessa Pucay e de que forma ele vai colaborar, implementando novas ideias e sendo aceito pela comunidade do Borel. E logo de cara, uma contribuição bem importante que o Laila pode dar para a Tijuca é na parte musical. Visto que a escola já tem essa tradição de trabalhar melodias fáceis nos sambas, algo que minimiza muitos erros de canto, porém a Tijuca não tem abaritado o quesito samba-enredo e tem trabalhado muito com esse conceito de samba funcional, ou seja, aquele que serve apenas para aquele momento, para aquele tipo de desfile e isso passa a ideia de que a obra é descartável e não fortalece o gênero samba-enredo de uma forma geral. Já sobre o Fran Sérgio, eu vejo como um elo de ligação entre a cultura de trabalho do Laila e toda essa equipe da Tijuca, essa equipe artística que já está há bastante tempo na escola. Eu acho que ele vai ser uma peça fundamental para que essa comunicação se dê de uma maneira bem fluida e bem eficaz. Mas o que se pensa agora também é como será a recepção da família Tijucana, a comunidade do Borel, a esses dois novos reforços, visto que temos aí culturas de carnaval e métodos de trabalho um pouco diferentes. E para fechar, eu quero que você, tijucano ou não, deixe aqui o seu comentário de que forma você acha que a escola vai se comportar com a chegada desses novos reforços, uma escola que vai ficar, obviamente, mais competitiva, mais forte e, claro, já criou aí toda uma expectativa para o próximo desfile. Deixe aqui o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e, claro, acompanhe o nosso trabalho em todas as redes sociais e também deixe aqui temas para a gente debater para os próximos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho